Eu gosto de acordar com aroma forte de grãos de café moídos. O sabor intenso do café grão-doce me dá a energia necessária para começar o meu dia. E essa é a energia que eu gosto de levar para o inferno. Victor, essa linha é essa a energia que eu gosto de levar para o trabalho. Ah, não disse trabalho então. Pois. Ok, pode deixar. Eu faço de novo, desculpa aí. Eu gosto de acordar com aroma forte de grãos de café moídos. O sabor intenso do café grão-doce me dá a energia necessária para começar o meu dia. E essa é a energia que eu gosto de levar para a p*** que te pariu. Esqueceu o trabalho. Esqueceu o trabalho outra vez. Como você esqueceu o trabalho? Não disse trabalho? É um lugar para o trabalho. Gislaine, eu não falei trabalho? Não? Tá. Tá, eu faço de novo, desculpa. Eu gosto de acordar com aroma forte de grãos de café moídos. O sabor intenso do café grão-doce me dá a energia necessária para começar o meu dia. E essa é a energia que eu gosto de levar para a filha da p*** daquela tua tia peluda. Victor, tu não disseste realmente trabalho agora. Não disseste. Como? Não falei trabalho? Não, não. Não, eu disse trabalho, p***. Essa é a energia que eu gosto de levar para o trabalho. Não foi trabalho? Não apanhou, não apanhou. Se disseste, não apanhou. Ah, tá. O microfone então não tá funcionando. Foi. Tá, eu faço de novo. Eu faço de novo. E essa é a energia que eu gosto de levar para a p*** da tua sogra arrombada e suja dos infernos. Esqueceu o trabalho. Esqueceu o trabalho. Como eu esqueci o trabalho? Gisele, pelo amor de Deus, fala para ele. Olha, eu sou um mestre do improviso, tá? Você quer trabalhar comigo? Você tem que se lidar com isso. Eu improviso. Às vezes eu vou falar trabalho, às vezes eu falo dia a dia. Sabe, eu sou assim, tá? Eu sou profissional. Fazer mais uma vez? Vou fazer mais uma vez. Pelo amor de Deus, para de ficar mexendo o saco, tá? E essa é a energia que eu gosto de levar para a p*** arregaçada da tua prima leprosa do c***. Tens aí uma expressão boa, mas continua a não dizer trabalho. Como eu não estou dizendo trabalho, cara? Por que eu não estou dizendo trabalho? É a energia que eu gosto de levar para o trabalho. Esse cara aqui também está começando a me encher o saco já. É trabalho que eu estou falando. Pois, não sei, mas vamos fazer outra vez. Faço mais uma vez. Viu? É por hora que eu estou ganhando aqui, né? Gisleine, por hora, né? E essa é a energia que eu gosto de levar para a p*** da sua mãe morfética queima-rosca de pele esfarelada e sovaco gorduroso. Não sei o Vitor que não está me enredito trabalho. Pelo amor de Deus, p*** que pariu. Olha, cara, Gisele, eu não falei que eu não gosto de trabalhar com diretor português? Olha, cara, sem querer ofender, tá? Mas pelo amor de Deus. Olha, eu improviso, cara. Eu sou esse tipo de cara. Eu trabalho assim, ó, sabe? Eu sou importante. Eu sabe quem eu sou, Gisele. Pelo amor de Deus, fala com ele. E essa é a energia que eu gosto de levar para a p*** da tua filha com aquele p*** fedido do capeta que nunca para de chupar p***. Pois, foi bom, foi bom, mas falta um trabalho, outra vez. Como é que eu não disse trabalho? Gisele, pelo amor de Deus, olha, cara, eu vou ficar... Vou fazer só mais uma vez. Chega essa m*** aqui. Que p***, minha mãe, que p***! E essa é a energia que eu gosto de levar para o trabalho. Perfeito, perfeito. Ficou excelente. Ficou bom? Mas é que eu não fiz nada dessa vez. Mas deixa eu fazer mais uma vez, olha, não ficou tão legal. Eu não achei que ficou legal. Deixa eu fazer só mais uma vez só, vai. Eu gosto de acordar com aroma forte de grãos de café moídos. O sabor intenso do café grão-doce me dá a energia necessária para eu começar o meu dia. E essa é a energia que eu gosto de levar para a b***. Aquela sua mãe com aquele hamster p***, com banana em cima. Com um quadrado que... E bem apertadinho no meio do... Com um relógio e enfiar o microfone na... Do jeito que eu gosto. E eu sei do jeito que você gosta também. No meio da luz... E não sei como fazer aquilo lá, mas... Bem gostoso mesmo. Para a b*** da tua sogra arrombada e suja dos infernos. E essa é a energia que eu gosto de levar para a b***. Não. Para a b*** da tua sogra arrombada e suja dos infernos. E essa é a energia que eu gosto de levar para a filha da b***. Para que eu não tinha meluna. A b*** da arregaçada da tua prima leprosa do... A b*** da tua sogra arrombada e suja dos infernos. A b*** da tua sogra arrombada e suja dos infernos. A b*** da tua sogra arrombada e suja dos infernos.